Primeira vez que você vem ao Japão? É, primeira vez. Estou gostando muito. Já gostou do Japão? É, já gostei. A comida, as mulheres... O que você viu de bom nas mulheres japonesas? Eu tenho 4 Nistes pensaram, mas você tem que ir às pessoas do Japão? Você tem que fazer 3 pessoas. Eu já estou aqui para transferir do nosso grupo, assim, de ter uma.. Você fica dentro da escola? Você está aqui para ser? O que você está no Messias viu então? No, o que você está no Messias, foi vamos lá para o próximo ajutor? Como você está no Messias no Messias e não sells por um novo покário? Eu, eu mesmo, eu estou pensando na minha vida primeiro. Sobre o seu país, Angola, quais as características, o que tem de bom em Angola? O meu país é um país alegre. É um país que já sofreu muito, mas hoje em dia estamos em fase de construção. Estamos numa fase boa. É forte, somos raços, nós temos raça. Por isso é que eu trago essa raça do meu país. Por isso é que eu me vejo como vencedor deste torneio. Obrigado. E o que é 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 o que é? Queria que você falasse sobre como você começou a lutar um pouco sobre suas origens. Comecei a lutar com os meus 4 anos de idade, boxe, meu pai é campeão mundial de boxe 14 vezes. A luta é um desporto que já vem de família. Todos os meus irmãos, inclusive eu, somos todos campeões. Um é campeão africano de boxe, outro é campeão que foi aos Jogos Olímpicos de Londres. Não lutou, mas somos uma família de campeões. Já vem de sangue, já é sangue. Eu era 4 anos de idade, foi um dos primeiro. Eu atkkalicarei voltando apenas sobre o at incidents de boxe. Eu mas tinha sido um desporto mundial de boxe. Eu tive que ser um dos jovens de boxe. Então, eu fui um dos jovens de boxe. Eu era um dos jovens de futebol. Eu era um dos jovens de boxe. Então, eu tenho um grupo de bônjura para o presidente do Angola. Mas, não foi a試合 em não. Mas, eu tenho um equilíbrio, que todos os pais gostam de boxe. Por isso, eu tive um empurro de 4 anos. Porém, o pai? O pai? O pai? Manuel Gomes. Manuel Gomes. É um jogo de bônjura. Sim. E, então, e, então, e, então, e, então, qual a sua opinião sobre o Erson, o Arsene Yamamoto? Você tem provocado ele nas entrevistas? Primeiramente, ele é um perdedor, é um loser. Yamamoto é um loser. Ele não está falando nada acerca dessa luta. Ele tem sacanado. Ele está com medo. Ele não tem feito a divulgação dessa luta. Ele sabe que ele vai apanhar. Ele sabe disso. Mas o, e, então, ele vai apanhar. Mas o, ele vai apanhar. 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 o cara da tua mãe. Estou na parte de Catalu Sense. Como você quer vencê-lo? Meu treinador disse para eu vencer rápido. Mas eu quero dar um pouco de show. Quero mostrar um pouco de como eu luto. Quero vocês dar um espetáculo que vocês nunca viram. Nem quando... Nem quando essas grandes estrelas, como o King Moe, vem cá lutar no seu evento. Mas eu vou dar esse show. Eu vou lhes mostrar que é o MMA. Minha treinada é o que eu sou. Eu sou o treinada de fazer o jogo mais rápido. Mas eu sou, a gente tem que chegar aqui. Eu estou aqui no mundo e o meu estilo. Eu estou aqui no mundo em fazer o jogo. Eu sou, mas eu estou aqui no mundo. Mas eu estou aqui no mundo. Na verdade, eu estou aqui no mundo. KING MOA, eu estou aqui no mundo. Mas ele também não conseguia usar o seu próprio tipo de特徴. Então, eu não acredito. Eu não acredito. Eu quero que você seja bem-vindo ao Japão, Manel. Estava observando aqui o seu cartel. Você tem um excelente cartel. Eu queria corrigir o meu cartel. O meu Shardog não está atualizado. Tem um evento, dois ou três eventos que ainda não colocaram no meu cartel. Porque aí está acho que 6-1. Eu tenho 10-1. Eu sou 10-1. Eu fiz 10 vitórias profissionais, 10 lutas profissionais. Só perdi uma vez. E eu fiz 10 lutas amadoras e eu venci as todas. Portanto, eu tenho 10-0 em uma amadora. E 10-1 é profissional. Só um momentinho. Quando eu estou falando em português, eu vou falar em português. 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 Se quiser traduzir. Não, tudo bem. Continua. A minha pergunta é sobre... Você citou o Erson Yamamoto. A gente sabe que ele tem uma habilidade muito boa no wrestling. Ele tem um controle bastante... Eu sou campeão do Jiu-Jitsu. Faixa Gastana. Você não tem medo do Jiu-Jitsu? Mas você não tem medo nem se a luta ficar por cima? Nem que a luta ficar por cima. Eu deixo o MMA se ele me finalizar no chão. Se ele me lutar para baixo, se eu não fizer mal. Eu deixo o MMA. Então... E você tem mostrado uma grande personalidade. E a gente sabe que o MMA está carente de pessoas como você. Você acredita que com essa oportunidade no Ryzen, que é um grande palco, você vai mostrar que você não veio aqui só para fazer uma luta, mas se tornar uma estrela? O meu objetivo é ser a maior estrela desse esporte. E isso ninguém vai me tirar fora. Isso ninguém vai conseguir me impedir. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso. Eu tenho esse dom. Eu tenho talento. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso. E a minha última pergunta é... O que você está esperando no domingo? Porque a gente sabe que essa parte psicológica afeta o atleta, principalmente num grande evento como esse. Você está tranquilo quando você chegar na futebol, na arena? Eu faço isso desde criança. Eu luto desde criança. Não há nervosismo nenhum aqui. Eu fiquei super calmo. Chegar lá. Quero conhecer o público. Quero conhecer o grande palco, onde muitos já pisaram. E criar a minha história. Começar a escrever no livro. Porque quando falarem da MMA, tenho que falar no meu nome. E qual é o seu palco para essa luta? Eu vou finalizar com o quê? Eu não vou deixar por decisão. Não vou deixar por decisão. E qual é o seu palco? 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 Eu vou deixar por decisão. Eu gostaria de fazer o seu nome, então eu gostaria de fazer o seu nome. Então, eu gostaria de fazer o seu histórico, e eu gostaria de fazer o seu histórico.